Ah, que bom você chegou, bem-vindo ao tricolor, vermelho, azul, anil. Ah, você vai conhecer, a galera morrer de prazer, voando a mais de mil, vai conhecer o que, o que, o que? Vai conhecer que a Tupi é, um povo a mais de mil, de um surubu, e a torcida do Ceará. Ah, que bom você chegou, bem-vindo ao tricolor, vermelho, azul, anil. Ah, você vai conhecer, a galera morrer de prazer, voando a mais de mil, vai conhecer o que, o que, o que? Vai conhecer que a Tupi é, um povo a mais de mil, de um surubu, e a torcida do Ceará. Vai com a bota, se vale, vai com a bota, se vale. Música 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 Outra letra Outra letra